Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Project Zonvoid E vocês se perguntam aí, ué Marcelo, o que você tá fazendo aí? Você não terminou o episódio passado aí não, você tá de malandragem Então, eu voltei pra aquela casa que a gente saiu dela no final do episódio passado, deixa eu pausar aqui Que é aquela casa que tá aqui no meio, que eu cheguei por trás aqui e invadi ela aqui Por que eu voltei pra cá? Porque eu cometi o erro, foi um erro ter voltado pro meu abrigo principal sem comida Eu deveria ter tentado ficar por aqui, dormido por aqui, eu tinha condições de ter dormido por aqui naquele episódio Não precisava ter voltado, então voltei à toa, ou seja, gastei tempo e recursos à toa Poderia ter dormido aqui pra explorar mais no dia seguinte, mas não tem jeito, a gente sempre acaba vacilando Um erro ou outro acaba sendo cometido Eu ainda tô em ritmo de calorias baixas, eu tô abaixo de 1200 calorias Então isso quer dizer que eu provavelmente vou começar a perder peso se eu não me alimentar Deixa eu ver aqui como é que tá a minha situação, deixa eu pausar Info, ó, tá vendo aqui, ó, eu estou com 76 de peso, então eu perdi já o magrelo, né? Eu perdi o pele e osso primeiro, depois eu perdi o magrelo Agora eu tô num peso ok, que vai, acho que do 76, do 75 até o 85, eu acho São 10kg aí que você é normal de peso, né? E aí já volta meio que normal sua força Mas pra mim a força voltar completamente ao normal no máximo que eu tenho aqui disponível É eu perdendo o status de fraco agora, né? E pra eu perder fraco eu preciso ganhar mais um ponto de força Já tô ali já com 1600 já de CISP de 6000, né? Então eu tô ganhando força, né? A maior parte da força que você ganha vai ser carregando coisas pra cima e pra baixo, né? Acima de 50% do peso Isso aí você já ganha uma boa experiência de força passiva Né? Mas se você quiser dar um boost, né? Na ganha de força, tem os exercícios Tá? Por que que eu voltei pra cá e não gravei, né? Porque, mano, é o caminho que vocês conhecem, tá? Só que no caminho, voltando pra cá, eu dei de cara com um monte de zumbi inesperado Né? Quebrou a picareta, eu passei lá no depósito Aí peguei um daqueles machados que eu larguei lá Então não foi tão simples voltar pra cá, não Então pode ver que eu tô até cansado ali, sonolento A fome já passou do segundo estágio Eu tô em pânico porque eu acabei de entrar aqui, né? Eu tava matando zumbi lá embaixo Suado e estressado, né? Filha de nervo por causa do fumante Eu já comentei, né? Mas eu não gosto do traço de fumante, tá? No jogo, ele foi nerfado aí diversas vezes Então hoje em dia é muito chato você ser fumante no jogo Tem gente que ainda pega, né? Por costume Ah, não, mas não tem problema, é só fumar um cigarro Mas tá muito rápido, tá? Agora O retorno do status ali tá muito rápido Então você tem que ficar fumando o tempo inteiro É um saco, tá? Então antes que escureça Eu quero dar mais uma limpada aqui embaixo Que eu quero pegar essas casas que estão na frente aqui O livrinho aqui, tá? Deixa eu fechar essa porta Não, vou sair por ela mesmo São uns... Ixi, os zumbis já me viram, já Já me viram E vários me viram Quem mais me viu? Aqui é na força bruta, tá? Pode ver o tanto de corpo que tem aqui, ó É que eu tô indo na força bruta mesmo, tá? Agora não tem jeito não Agora é bater de frente Tanto é que eu upei até uma skill de machado, né? Eu upei um nível de machado Por conta disso Ah, errei a machadada aí E não tem como te defender, Marcelo Aê, aê Vai pra lá Nice Aê, pô Aê Zumbi atrás? Não, tranquilo Tá, então Pode ver, reparar que o meu melee Né? Ele tá muito melhor agora Em comparação do que era antes Você tá maluco, mano Antigamente era... Não tinha como enfrentar três zumbis vindo de frente Né? Agora eu já tenho, já Já tô nesse nívelzinho já Né? Mas mesmo assim Ih, ó a casa que eu quero ir Como é que tá a situação Eu vou tentar separar eles Mas como eu já falei alguns episódios atrás Eles se movimentam em hordas Ó, o zumbi já vindo aqui, ó Na maldade, ó Eles se movimentam em hordas Então significa que eles Eles seguem o líder Né? Então tem um dos zumbis que tá no meio daquele ali Que todos os outros vão seguir ele Independente do que ele faça E eu errei a machadada de novo Aí esse aqui pegou na veia, hein? 101 Mata, 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 mata Aí, matou O rei Nice 40 Mais alguém Aí, ó E aí eu vou gastando Esse fôlego que eu tenho ainda disponível Pra eu poder dormir mais um dia nessa casa Mas eu queria ainda dar mais uma limpada Que é 5 da tarde ainda Não posso desperdiçar essa luz do sol assim Não tinha que ter mais um zumbi aqui? Tem mais um aqui ainda Tá, esse aqui eu pego assim Na maldade, ó Nossa Crítico bonito Vamo lá Tem que chamar eles na manhinha, tá? Não tem o que fazer Vambora Ó, a horda ali, ó Dá pra ver que são duas hordas, né? Tá vendo que tem Alguns zumbis, ó Seguindo O principal, ó Eu não acho que seja mais de uma horda, não Tanto é que esse aqui já se desgarrou, ó Dois Se desgarraram, ó É isso que eu quero, ó Se eu não chamar a atenção dos demais aqui Já deu bom A tática da cerca, tá? Vocês têm que tomar muito cuidado Porque quando vem dois zumbis assim, ó Não vale a pena, tá? Tentar usar a tática da cerca Que o segundo vai te dar um rodo Ainda mais que eu sou lento Né? O meu swing é muito lento Eu tenho pouca aptidão física Isso significa que eu sou lento Pra colocar a arma de volta No lugar onde ela deveria estar Pra dar o próximo hit Né? Então Não dá pra pegar os zumbis Muito perto um do outro assim Tá? Pelo menos com essa aptidão física Que eu tô aqui no momento Então eu ainda preciso treinar muito Machado Já tem que fumar de novo, ó Tem que fumar de novo Não dá, mano É muito O traço de fumante tá horrível Tá sem condições nenhuma E nessa situação atual aqui Ele me zoa demais Nesse traço Mas faz parte, né? Pro jogo ficar mais difícil Faz parte Esse aqui dá pra matar, ó Ó Esperou ele cair Pimba Aí esse aqui também Pimba Quando eles se separam É GG, ó Espera cair Pimba Espera cair Pimba Tá vendo? É cada enxadado Uma minhoca Aqui vai ser tranquilo, hein? Confere tudo em volta Tá vendo? Quando eles vêm separadinho Não tem erro Veio dois lumbis juntos Já era Já era Pode Ó cigarro Aleluia Ufa Já tava com 25 cigarros Só tava Conferir aqui Sempre em volta Baixou as pernas Pimba Ó Esse aqui já não vai dar Ó Filha da mãe Filha da mãe, mano Numa dessa ele rasga a minha roupa Né? Rasga a calça Ô meu filho Você não vai morrer não? Olha Aê Morre, maldito Morreu Morre, maldito Aê Tudo certo Ok Câmera profissional Grandes bostas Tá, vamos ver o que tinha no corpo desses zumbis Tudo aqui que eu derrubei Que pode ter alguma coisa de bom Nada, nada 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 É difícil esse modo aqui, mano Tem nem nada nos zumbis E o que vem Vem tudo detonado Caiu Ó, errei, ó E o zumbi ele tava na posição, tá? Ele não tava fora da posição não Pra apanhar Seis horas Já já escurece Feio Morreu Tudo certo Deu pra tirar bastante zumbi dali, viu? Deu bom isso aqui Qualquer coisa Ixi, mareou ali Eita Mais uma hordinha ali Tem mais aqui Tem mais um pouquinho só Mas tá bom Aqui, ó Vamos tentar chamar a atenção desses aqui Eu vou tentar puxar ela pra cerca aqui, ó Aí, ó Aí É, eu já tô fraco já Eu tô cansado Agora eu tô muito cansado É, eu já não tô mais dando um hit só Mata, mata, mata Só mata, só mata Só mata pra eu poder Isso, boa Tá, isso aqui tem tudo a ver com o cansaço Com a fadiga Tá, com o fôlego Aê, boa Mas isso não te impede de dar os críticos, tá? Ó lá, ó Tá dando crítico aqui, ó Vou tomar o rodo aqui, ó Quase Matei Nice Só falta essa daqui, só Que eu já livro a frente da casa Sete horas da noite Eu vou tentar Separar mais zumbis Dá uma olhada em volta Ok, tá tranquilo Beleza Sete da noite Dá pra separar ainda mais um pouco de zumbi, tá? Vai começar a ficar perigoso Quando eu entrar no próximo estágio da fome Né? Que ainda falta bastante ainda Mas a partir do próximo estágio ali Já começa a ficar perigoso Acho que eu vou descansar, tá? Meu fôlego já tá na metade Eu vou subir ali Vou pro meu cantinho seguro lá Dormir E aí no outro dia continua Pelo menos eu achei mais cigarros, né? Mas não achei mais isqueiro, né? Meu isqueiro já tá na metade Eu tenho fósforo Mas mesmo assim Vamos lá, vamos pro cantinho seguro E amanhã eu continuo Sabe o que eu vacilei? É... Foi um erro meu Gravíssimo Eu deveria ter trazido Pelo menos o livro de carpintaria na mochila Tá? Pra se eu tivesse que dormir fora Né? Igual eu vou ter que dormir fora aqui agora É... Nos períodos que eu acordasse de madrugada Eu aproveitava pra ler Né? Mas infelizmente Deu ruim Vou ter que dormir aqui sem ler nada Beleza Amanhã a gente continua Tem que esperar o pânico passar agora Pronto Dormi aqui até as 7h20 da manhã Acordei Quatro vezes durante a noite É um inferno, mano É um inferno É um inferno Esse modo aqui é um inferno É tudo de ruim pra te lascar Não tem jeito É porque se fosse de bom não lascava, né? Mas vocês entenderam É muito complicado Acordar quatro vezes Tentando dormir Oito horinhas É muito ruim Mas pelo menos Deu pra cumprir ali Mas... Ó a fome, ó Tá chegando na metade já Vou encher aqui as tranqueiras Bebeu uma água Enchei minha garrafa d'água Beleza Deu pra encher tudo Vamos lá Vamos continuar a limpeza Fome Vai bater o terceiro estágio Aí já começa a complicar pra valer Porque aí vai cair Mais um de força Eu vou perder Como é que tá lá fora? Ok Ó uma horda se deslocando ali, ó Mas o meu foco é essa casa aqui da frente Ó, já tá quase limpa já Se aquela horda que tava me atrapalhando lá do outro lado Não, ela tá lá ainda Não dá pra arriscar, mano Eu tô muito descansado Eu tô muito tranquilo Mas a fome Ela te deixa meio maluco nesse jogo Você fica desesperado E na vida real também, né? Não é só no jogo, não Pula aqui, filha Pulou Olha, não pulou Pulou Nice Tá descansadinho assim no esquema É mais tranquilo Ó, tem mais zumbi lá embaixo Não tem jeito não Vou ter que limpar, tá? Caiu Mais um E os que tão lá atrás Tá, tá bom Baixou a perna Nossa, catou na nuca Ó, pra vocês verem Tem um zumbi aqui Que ele não tá ouvindo Ele não tá ouvindo Olha a posição que ele tá ali Vamos lá, vamos matar Agora ele ouviu, ó Ó, esse aqui também ouviu Esse aqui vai morrer numa só Certeza Ó, falei Morreu também Eu tô tentando limpar A parte de baixo Pelo menos Pra eu ficar safe Pra tentar entrar nessa casa O meu medo São os zumbis de cima Porque tem uma hordinha chata ali Vamos, filha Morre Boa Ah, quase que eu tomei uma mordida aqui A toa, mano O cara se escondeu atrás do pinheiro Joguei pro chão No coco O ideal sempre é jogar o zumbi pro chão, né? Quando você tá com machado Com a picareta O ideal é sempre jogar pro chão Não é muito bom ficar Dando machadada na cabeça não A toa Só que às vezes você acaba gastando muito fôlego, né? Empurrando o zumbi assim Mas te garante o crítico O que que tem nessa carteira? Nada Ó, tá vendo? Matei um monte de zumbis Só paradinha aqui, ó Tá Eu preciso verificar Tá em volta da casa Não tem jeito Não posso Cometer esse vacilo Ó, entrei no segundo estágio Terceiro estágio da fome Ó, tá livre aqui Beleza Né? Como eu sei que a frente tá livre É melhor eu verificar o outro lado da casa por aqui Vamos ver Tá livre também Vamos ver qual a distância que os zumbis estão Eles estão na porta da outra casa Olha lá, ó É uma hordinha até que de boa, né? Daria até pra enfrentar Mas eu vou entrar Ok Fecha a porta Fecha a cortina Fecha a outra cortina Vamos lá Jornal Hum, livro de agricultura Tá, mas eu tô pesado Cadê a cozinha? Cadê a cozinha? Cadê a cozinha? O que nós temos aqui no freezer? Nada Nada Ah, não vai dizer que não tem nada nessa casa Ah, não Já vi ali Cereal Já vi ali Uh, café Nossa, café Chocolate Chocolate O que mais? O que mais? O que mais? No balcão, nada O que tem ali atrás? Uh, atum Nossa, agora eu estourei Tá Eu acho que eu vou comer esse cereal inteiro, tá? Apesar que o cereal eu acho que era melhor eu guardar ele pra quando eu for malhar Porque ele dá 52 de proteína Vou guardar ele e vou comer o atum, as latas de conserva, mas tem mais alguma coisa aqui O que é isso aqui? É outro? Ah, é marinara Porra, fui seco achando que era Tá, vamos comer as comidas tranqueirinha, né? Que no caso é ozinho latado O atum, a sardinha Abrir e mandar pra dentro Amassar Ó, menos 18 de fome Já saio do estágio 3, né? De fome Já saio do pesado Ó lá, ó Levemente pesado Tá, mas eu consigo diminuir mais comendo mais uma vez Eu preciso comer de novo? Preciso porque ainda é 9h40 da manhã Não tem porquê eu não comer de novo Então vou abrir a outra lata de sardinha Acho que a lata de pêssego, acho que ela diminui a minha tristeza também Comer aqui, ó Menos 14, boa Ai, mano, que alívio Mano, pra eu estourar de vez Pra eu estourar de vez Só falta eu encontrar nessa casa aqui A agulha Aí vai ficar da hora A casa tá novinha Não aconteceu nada com a casa Agora eu posso pegar esse livro de agricultura aqui Beleza Ok, eu tô bem descansado Nossa, eu achei café, mano Ó, vou até pausar pra comentar sobre o café O quão forte o café é O café a troco de 60 de sede Sede, tecnicamente, é infinita no jogo Né? Tecnicamente E mais 20 de tristeza Que você consegue resolver facilmente Com antidepressivo e álcool Né? Você resolve a tristeza facilmente Você tem menos 50 de fadiga Fadiga, gente É o sono, tá? É o sono Você leva metade da sua barra de fadiga Com o café Tá? O pó mesmo O pó E menos 30 de fome ainda por cima Né? Da engana o estômago Então o café é extremamente forte E extremamente raro nesse modo aqui, tá? Extremamente raro Eu dei muita sorte Ainda encontrei chocolate Tem ainda marinara Tem o pêssego Deu bom, tá? Essa casa aqui deu bonsaço Mas, né? Vamo lá Vamo ter que explorar a parte de cima Agora Putz Ai, mano Vai me dar uma raiva Se eu encontrar zumbi nessa casa aqui E esse zumbi me morder Porque agora Eu fiquei numa situação muito boa Deixa eu subir aqui Não Oh! Oh! Quase Filha da mãe Eram dois Se fosse de um só Eu podia até ter tentado empurrar, tá? Mas como era dois Eu não quis arriscar não Eu já dei o pinote Pula Toma Pula Toma Eu pelo menos espero a perna dele baixar Tá? Pra dar a machadada Se você tentar dar a machadada assim que o zumbi É... Pula o muro Você erra E eu acho errado, né? O zumbi colocou o cabeção pra fora Já podia poder Né? Dar uma paulada já no zumbi Não sei por que Que tem esse delay Que tem que ser obrigado a esperar tudo isso Né? Mas infelizmente Você é obrigado a esperar sim Tem mais? Ok Hum... Livro de costurão Eu já tenho Tem zumbi ainda aqui, ó Quantos tem? Um só Tá? Eu vou abrir a porta E vou levar ele lá pra baixo também Na manhã Vem aqui Vem aqui Uma pauladinha aqui Só pra... Hum... Já morreu já Tá? Morre aqui mesmo então É que eu não queria fazer barulho aqui, tá? É... Tinta pra cabelo Sabão Beber e encher a garrafa Tem mais nada aqui Tem mais zumbi aqui ainda Ok Caiu Só um crítico só Só pra... Nice É... É... Nada de agulha, né? Calça Vestido Jeans Esse jeans tá novinho? Sempre tá, né? Roupa assim sempre tá novinha Comparado com o meu Eu acho que é melhor, né? Que o meu tá ensanguentado Tá? Cadê o jeans que eu tirei? Ó... Sujo e ensanguentado E já tava meio bagaçado já Na verdade não, né? Mas tá bom O importante é o isolamento E aí vai trocando de roupa E vai... Olha lá Perfeito Essa casa ficou no ponto estratégico, hein? Essa casa aqui ficou no ponto estratégico Tá interessante essa casa aqui Acho que eu vou até pegar o cadáver 11 da manhã Tá Tá pisando nesse vidro aí, é Largar o cadáver Pegar o outro também Pronto Casa limpa Entre aspas, né? É... Faltou alguma coisa lá em cima? Não, não Já era banheiro e dois quartos Não, acho que tinha ainda mais um lugarzinho Pra ver aqui, ó Livro de costura Aqui, ó Bateria É, galera Nada de... Tem coisa no chão aqui O que que é isso? Calmante Olha Ah... Eu não tinha achado calmante ainda no jogo Até agora, hein? Deixa eu... Já tá tudo cheio Tudo ok Eu não lembro qual que é o timing do calmante, tá? Mas o calmante, ele ajuda a diminuir o pânico É... Mas eu não sei se ele consegue combater agora a fobia Se sair agora aqui e ir naquela outra casa Será que eu sou muito zoiudo e ir na outra... Ah, pô, zumbi ali já Só um? Não, só um, são vários Tá, tá separadinho, dá pra usar a cerca Pulou Cadê ele? Nice Vem pro pai aqui Pula Aí, garoto Ó, não... Morre, maldito Se vier separadinho assim, é sucesso, mano Ah, mano, que isso Eu errei o hit Ó, meu maldito O machado passou por dentro do maluco Vamos tomar um calmantezinho? Que aí é a primeira vez que eu vou ficar sem pânico do lado de fora Se diminuir tudo o pânico, né? Pular de volta pra cá Eu não sei se o calmante, ele combate Agora a fobia Tá baixando, ó lá Ó o pânico baixando, ó Ó Quase zerado já Eu tô inseguro só agora Se eu der uma fumadinha Aí eu fico suavão Fumei Primeira vez que eu fico sem pânico do lado de fora no jogo Eu tô um pouco triste Eu podia tomar um antidepressivo também, mas... Não tem necessidade, não Tô sonolento já É, seria um... Mano, eu acho que agora é o momento perfeito pra voltar Mas pra voltar eu queria passar nessa casa ali em cima Deixa eu abrir o mapa Vamos lá Eu estou aqui agora Então essa casa aqui foi pro saco Certo? Essa aqui eu vou ir depois nela Eu quero ir nessa aqui Pra já voltar É Já voltar aqui por dentro aqui E voltar pra minha base Porque... Ainda tá cedo Meio dia e quarenta Mas eu já tô um pouco fatigado Então dá pra passar nessa outra casa aqui Será que tem um monte de zumbi lá fora, né? Será que é muito zoião da minha parte? Putz, é nessas que a gente se lasca no jogo, viu? É nessas que a gente se lasca no jogo Eu não lembro quanto tempo dura o calmante, tá? Mas ele não é tão lento assim não, viu? Esse zumbi aqui me viu? Pô, se não me viu é cego, né? Agora viu Dois viram Ó, tem um vindo aqui, ó Eu vi a árvore se mexendo Não veio? Eu vi um zumbi vindo aqui, mano A árvore tava se mexendo Morreu Próximo Quando o zumbi começa a levantar Ele já não toma mais o hit, mano Esse que é o problema Vamos lá, vou tentar Dar só uma passadinha nessa casa Porque essa casa não tem dois andares, ó Tá vendo? Ela tem o teto reto Eu queria tentar Hum, tem bastante zumbi lá, mano É arriscado demais, Marcelo Olha o tanto de zumbi do outro lado da rua Tá Se eu encontrar um zumbi dentro da casa Ó, tem zumbi lá em cima Ó, o tanto Ah, eles tão se deslocando pra lá Isso é bom Será que dá pra entrar por essa janela aqui? Hum, me viu Me viu Me viu, me viu Ó Filha da mãe Acho que eu já vou começar já Bater em retirada, hein Tem zumbi aqui? Não Pulou Morreu Pulou Morreu Pulou, morreu Beleza Próximo Pulou, morreu Não morreu Maldito Esse morreu Também não morreu Uh, manutenção Aí sim Diminuiu o dano causado nas... Puts, foi bom pra mim, hein Isso foi bom Eu ainda não tô em pânico de novo Mas já resetou o cigarro mais uma vez, né Que vício maldito desse cara aqui, mano Zanengen Zanengen tá com... Tá... Mano, o pulmão desse cara deve tá daquele jeito Tá, já que eu sei que ali é um local seguro Vamos manter aqui, né Ó, tá vindo todos ali Já vi que deu ruim porque veio dois zumbis junto, ó Dois zumbis junto na grade não dá certo Vamos lá Voltar pro esquemão aqui Ó, tá vendo? Dois juntinho, ó Juntinho não dá, tá? Pula aí, Zé Tome Juntinho não dá Não dá tempo de dar uma paulada e depois correr Quer ver? Olha aí, ó Uh, quase Filha da mãe Vamos lá Beleza, beleza Aí Toma Pera aí que eu dividei as costas pro lado errado aqui Aí Acho que assim dá, hein Caramba Tô em pânico de novo Os calmantes já passou o efeito É, já começou a vir zumbi que não era pra tá vindo Tá, eu vou aproveitar esse excessinho de fôlego que eu tenho Duas da tarde Vou voltar pra casa Na manhinha, ó Vai dando uns sprints Zumbizinho Que aí Eu acho que eu não vou encontrar muito zumbi no caminho, não Se eu encontrar eu vou matando O ideal mesmo é entrar no modo de busca aqui, né Na volta aqui, ó Entrar no modo de investigação Ativar a busca, ó E ir na manhinha Que aí o que for encontrando vai somando pra XP, né Eu já consegui uns níveis de experiência já, ó De coleta, ó Zumbis me viram ali Ó, tem um montinho ali, ó Mas é que dá pra dar um pelé neles facinho, né Deixa eu desativar aqui o modo E aí eu faço isso aqui, ó Entro no caminhar até E faço isso aqui, ó Clico lá E aí dou uma aceleradinha no jogo Quando tiver zumbi perto não dá pra acelerar, né E aí vou por aqui, ó Beleza? Ok, esses aí dá pra lidar tranquilo Meu fôlego... Ah, aqueles ali não dá não Aí me quebrou Hum... Hum, hum, hum Hum, hum, hum Passa, passa correndo Passa correndo, passa correndo Ninguém viu, ninguém viu Ih, mano Juntou um monte de zumbi aqui que não era esperado, não Ok, meu galpãozinho Vou usar meu galpão aqui como rota de fuga Putz, tem mais zumbi ali em cima Aí me quebrou, pô Dá pra pitar? Ih, rapaz Eu vou ter que abrir essa porta e já fechar, né Aí tem zumbi bem na porta Aí eu me lasquei Ok Com esse dano aqui, ó Vai ser meio ruim, viu E eu vou entrar no último estágio lá do cansaço, ó Eu tenho que derrubar esse zumbi aqui Aí, agora eu vou Espero que não tenha zumbi aqui, ó Porque eu vou ter que usar Cair em pé aqui Ai, meu Deus do céu Eu tenho que passar essa área inteira aqui Pra chegar até... Hum, tem zumbi ali Vem alguém atrás? Ah, deu ruim Desagachar Se eu conseguir subir na minha corda Eles quebram a corda Mas eles não vêm atrás de mim Então eu preciso tentar chegar na minha corda Vamos lá Vai dar tudo certo Vai dar tudo certo Se eu conseguir chegar na minha corda Aqui, ó Eles vão quebrar a corda Mas eles não vão conseguir ir atrás de mim Subindo na manhinha Vai ser numa minhoca Ó Subi Certo? Fechei a janela Fechei a porta E a melhor coisa que eu faço agora Nesse momento Tá? É dormir É a melhor coisa que eu faço agora Eles já quebraram a corda Minha geladeira ainda tá lá Ó, eu tô vendo ela ali embaixo, ó Tá? A geladeira é meu porto seguro Lá na entrada lá Só esperar passar o pânico E dormir Porque quando eu dormir Eu reseto as ações dos zumbis Geralmente eles resetam Né? Eu preciso dar essa descansada aqui Eu voltei cheio de tranqueira E aí se tudo der certo É... Eu vou usar esse monte de comida Que eu trouxe pra... Deixa eu até tirar aqui Algumas coisas aqui de dentro Que o livro de agricultura, né? Não precisa mais estar aqui dentro Tá, posso dormir, ó Vamos dormir? Beleza Já vai dar uma resolvida no fôlego, né? Que o meu maior problema aqui Era o fôlego Dormi bastante, hein? Pô, dormi até as 10 da noite Deixa eu abrir a porta aqui Vamos ver como é que tá Tudo certo Tô agachadinho ainda Sem zumbis dentro de casa Cozinha aqui, tudo certo Vamos ver como é que tá a geladeira lá Meu porto seguro Ah, a televisão tá aqui também, ó Tinha esquecido que eu tinha botado a TV aqui Nice Então tá a TV e a geladeira Tinha até esquecido Tá ótimo Finalizar esse episódio por aqui Tô safe A gente se vê no próximo episódio Viram aí como a corda ajuda? Ajuda, mano E aí no próximo episódio Agora sim Eu tenho comida Pra poder ir vasculhar com calma Aquele galpão E ver o que a gente encontra lá No próximo episódio Agora sim A gente se vê lá Valeu Falou A gente se vê lá Tchau, tchau.